O Pedro, pra mim, ele representa tudo. É o meu companheiro confidente. É o meu sonho. Quero te desejar toda a felicidade do mundo. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Vou estar sempre de seu lado. Te apoiando, te ajudando pra qualquer coisa. Te amo muito. Te amo muito. Te amo muito. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here. To share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dull. But the absence of the light is a necessary part. Just know, never alone, you can always come back home. Oh, 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 oh Tchau. Tchau. Tchau.